Olá pessoal, sejam bem-vindos ao New Show. Assista agora. A casa caiu para Walt Disney em As Aventuras de Poliana. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Walt Disney esconde sua identidade misteriosa de todos da comunidade Bentevi, ameaçando aqueles que a descobrem a não revelar sua identidade. Nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana, o jogo vai virar. Após tentar assaltar a casa de Pendleton, ele provará do próprio veneno. O malandro será capturado pelo dono da Onze e virará refém de outro que também guarda segredos. Tudo terá início quando Roger tem a ideia de pedir a ajuda de Walt Disney e seus capangas para invadirem a casa de Pendleton. Walt Disney sabe que é um plano arriscado, mas aceita a proposta. Em seguida, Walt Disney invade a casa de Pendleton, mas é surpreendido por ele. Ele não sabia que a casa do empresário é vigiada por Sarah. Mal ele sabe que Pendleton já sabe de suas falcatruas. Pendleton aproveita a oportunidade para acusá-lo de estar desviando o dinheiro da Onze. Porém, Pendleton irá amarrar Walt Disney e sugerir que o capanga passe a trabalhar para Otto. Após arrancar algumas informações dele, Pendleton liberará Walt Disney com a condição de que ele mantenha o sigilo sobre o ocorrido em sua casa. Algo não sairá como previsto. As crianças do Magabelor, Poliana e Yuri aparecerão na porta de sua casa e flagrarão a situação. E vocês, o que acham dessa situação? Walt Disney deve aliar-se a Pendleton ou seguir o plano de Roger? Deixe sua opinião no vídeo. Tchau, tchau!